E eu sou o Ikurojido aqui nesse jogo, de novo, como vocês podem ver, o Otaku's Adventure E eu vou continuar a história porque, sei lá, mano, eu nem, eu achava que eu não ia gravar muito Mas eu realmente fiquei interessado em saber como é que era a história E bora continuar aqui, né? Eu acho que aqui foi aonde eu parei Tá, bora continuar Consegue ver? Está ali Aquela ilha? Sim, há uma base secreta lá, é o nosso destino Mas a questão é, como chegamos lá? Ah, tem um pescador ali, vou pedir carona Vola meu Deus, esse pescador, mano Oi, cara Oi, quer comprar peixe? Pesquei agora mesmo, tá fresquinho Não queremos peixe, só queremos chegar naquela ilha Querem ir pra lá? Pra quê? Temos coisas importantes pra fazer, mas não podemos falar o que são Tá, entendi Jovem como vocês são sempre energéticos, mas a segurança vem em primeiro lugar Eu levo vocês, não se preocupem, umas moedinhas e tudo tá certo Cara deles indo, se segurem Se quiserem vomitar, eu vomitei na água, não sujei o barco Chegamos Muito obrigado, aqui está o pagamento Valeu, chefia Vou embora, não vou trabalhar, não vou atrapalhar a diversão de vocês Nossa, diversão? O que você falou pra ele? Ah, nada Vem comigo Se abaixe Há muitos seguranças aqui Não podemos ser vistos pelo inimigo, senão vamos morrer Então o que fazemos? A gente tá vendo a entrada? É provavelmente a única forma de entrar na base Certo, pode contar comigo Ó, peguei Ah! Beleza, uma pistola de mão Um alvo Usado pra treinar a mira Vamos ver o que tem mais pra cá Quase, 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 quase Mano, como não pegou, velho? Pelo amor de Deus, tem que ser muito Peguei Aê Um escuta Ah, pode crer Eu acho que eu posso usar isso aqui, ó Aquele cara está dormindo de novo Sim, está sempre dormindo e ainda recebe o mesmo salário Nós trabalhamos tanto e ele fica só no bem bom Vamos dar uma lição nele? Não é uma boa ideia Ele parece se dar bem com o chefe Pode ser pior pra nós Merda Por que não jogamos fora os sapatos dele enquanto dorme? É melhor não ouvir dizer Que os pés deles fedem muito Podem até matar um elefante Ele é um cara muito estranho Ai, a gente podia tirar o sapato dele Sim, eu vou tirar o sapato dele Deve sentir o pé dele na minha boca, eca Parece que não consigo me aproximar sem uma máscara de gás Nossa, mano, o pézinho vai me suar Provavelmente isso aqui é pra botar aqui E aqui É óbvio, né? Ah, nossa, pode crer Já sei, já sei, já sei Eu acho que eu posso atirar nesse alvo Ai eles vão vir pra cá Vão cair nesse rolê aí E eu pegar a máscara deles Que barulho foi esse? Ó Ó, ele caiu Beleza, beleza, beleza Pega a máscara, pega a máscara É, beleza Essa máscara é confortável Sim, agora eu consigo Melhor tirar o sapato dele com cuidado Peguei Boa, consegui Agora tira a meia bem devagar Nossa, velho Ainda sinto um pouco do cheiro Mesmo usando a máscara Eca, não chegue perto Estou passando mal Certo, é melhor não se aproximar de mim, então Mano, eu posso tentar jogar Ô, o que é isso? O que tá acontecendo? Meu Deus Nossa, o que aconteceu? Ah, virei Até murchou Será que o ambiente foi afetado pelo fedor do pé dele? Meu Deus Que fedor horrível Será que tem como jogar a meia ali? Ah, eu joguei Ataque fedorento Que nojo, o que é isso? Eca, que fedor Eca, isso fede Eles morreram, mano Os dois seguranças ficaram inconscientes Parece que nenhum deles tem cinto Ele usa uma tira de elástico no lugar Ah, eu vou fazer uma baladeira, beleza Urra, toma Acertei Caraca Acho que consegui Mano, foi muito rápido Mano, olha o estado que o menino tá, velho Já, a gente rasgou a coisa Tá usando a arma rosa Pegando uma bicha podre Lá dentro deve estar a base secreta Pronta? Nunca estive mais pronta Precisamos achar um mecanismo de aceleração Para a rotação da terra Vou apertar Aí ele apertou o botão O elevador ativou sem problemas Eita Pessoas não identificadas estão invadindo a base Encontre os invasores Eliminem qualquer ameaça Ah não, fomos descobertos Não temos outra escolha Temos que lutar Tá agora com a arma infinita Dele, né? Cadê os caras? Cadê os caras? Agora pode atirar Quantas vezes quiser Não é possível que tenha Gente Ah, mano Não acredito Não acredito que esse cara Vai ficar aparecendo Ah não Gato não, mano Pelo amor de... Nossa, esse cara ia levando Peraí Beleza, beleza Beleza, beleza Ah não, mano Parece um furinho ainda, mano Não posso atirar nele Será que gato, mano Porque... Ai, chegou Chegou, nice Eu acho que vai ter mais canto Nossa, mano Quanto tiro eu tive que dar nesse cara Ai, meu Deus Ah, não Nossa, quase que as meninas vão tirar Nosso gato Ah, mano Eu só tenho um coração Não, não, não Não quero continuar Dois Ah, graças a Deus Uma vidazinha, mano Pou, 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 pou Finalmente Você está bem, o Iphone Sim, fique tranquilo Uau, o que? O que é aquilo? Meu Deus do céu Mano, o que é isso? Real É o mecanismo pra fazer a Terra girar mais rápido Será isto? Mano, esse barulho é ridículo O que que botou isso? É o mecanismo gigante no núcleo da Terra Exato É o instrumento que controla a velocidade da rotação da Terra Só precisa girar a chave para mudar a velocidade Girar? Mano, como é que vai girar isso? Isso é uma piada Só pode É impossível gerar algo desse tamanho Não sei se idiota É um computador pra controlar o mecanismo aqui Ha, 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 ha Quem é? Ha, 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 ha Quem é você? Eu me chamo comparsa E eu sou o dono disto tudo O que você quer? Eu que te pergunto isso Você invadiu minha base do nada Nós viemos salvar a Terra Temos que acelerar a rotação para a Terra não Ah, da Terra pra evitar o meteoro O meteoro? Nunca ouvi falar disso Você tem muita coragem em aparecer falando essas besteiras Não tente dar mais desculpas Diga adeus a sua vida Droga, esse oponente parece forte Pode vir Nossa, agora é com ele WTF? Ele tirou a roupa dele Que isso, velho? Morre Ele não morre Ah Tem que atirar Na benga dele Que isso? O que é isso? Tem uns bebês Mano Que horror Ai Beleza Ele vai ficar Tá, entendi Uh, beleza Beleza, beleza Mano Tenho duas vidas ainda Bora lá, bora lá, bora lá Ai, beleza Nossa, eu não achava que ele ia me atacar assim Ele vai morrer Ele vai morrer já Isso, me ataca de novo, Atário Morreu Impossível É sério que eu fui derrotado por um Otaku? Como é que ele sabia que eu era um Otaku? Wifu É a nossa chance Ativa o mecanismo Certo Por que estão aqui? Por que estão fazendo isso? Já lhe disse Estamos aqui pra salvar a Terra Precisamos impedir a colisão do meteoro Que merda é essa que você tá falando? Nosso trabalho é proteger a Terra Mas não há nenhum meteoro na direção da Terra É por isso que estou confuso Não há, não há razão pra estarem aqui Isso é obviamente uma mentira Por que eu iria mentir? Ah O mecanismo foi ativado Isso é perigoso, não mexa nele Wifu Está tudo bem? Mano, essa menina é do mal Mano, eu tô sentindo, velho Ela é muito desgraçada Eu tô sentindo Wifu, tá me escutando? Wifu Mano, ela vai Ai, mano, ela vai mandar a mancada Wifu, por que você tá chorando? O que aconteceu? Eu Eu estou Eu estou tão feliz Mano, ela é otária O quê? É verdade Não havia nenhum meteoro na direção da Terra Vim aqui para segurar que há Mano Como assim? Ah O que tá acontecendo? Mano Nossa, velho Não acredito, mano Socorro, socorro Alguém me ajude Wifu, o que tá acontecendo? Nenhum meteoro ia colidir com a Terra Mas agora eu fiz questão que a Terra fosse colidir com um fantástico, não acha? Mano, que desgraçado Eu sabia O mundo está prestes a acabar Que maravilha Meu desejo finalmente se tornou realidade Mano, que plot twist, velho Não faz... Não, primeiro de tudo que não tinha nada a ver essa ideia aí Eu achava que era só um negócio de date, tá ligado? E do nada virou uma parada de destruir a Terra Eu odeio o mundo Morram Ai, meu Deus Por que a gente tá fazendo isso? Não tenho uma razão muito profunda Só não gosto do mundo What the fuck, mano? Odeio as pessoas, animais e plantas deste... E plantas deste planeta, deste mundo Eu sempre quis esmagar tudo com minhas próprias mãos Você me disse que queria salvar o mundo comigo Wifu Pare de me chamar de Wifu Quase vomito cada vez que falei isso Caraca, velho Ela não gostou do brother Quem escolheria um otaku que nem você? Você não é melhor que eu, seu otaku nojento Afinal, você também estava me usando Que idiota Não! Ela é louca Ele tá chorando Pare de chorar, parceiro Ele deu um tapa na cara Caraca, um dente Pra que isso? Parceiro É hora de salvar a Terra Eu te apresento o RCT703 É um instrumento que permite controlar o tempo Pode parar o tempo, mas também pode retrocedê-lo Mano, o que que isso tá acontecendo? Mano, o que que tá acontecendo, parceiro? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Não Só isso, não Estou falando pra você voltar no tempo e impedir essa louca Mas como eu vou fazer isso? Você é que sabe É nossa única esperança de salvar o mundo Por que que ele não vai, né? Pode contar comigo Caraca Clique Tá, ele clicou Bora lá Mano, tá muito empolgante isso aqui, tá? Eu tô curtindo muito Nossa, onde é que ele voltou? Ai, minha cabeça Porque eu voltei na loja de inconveniência Nossa Eu voltei mesmo no tempão O que significa que daqui a pouco a Oifu aparecerá? Nossa, velho Eu vou ter que deixar ela Eu vou ter que Ela vai ter que levar a lâmpada na cabeça, mano Que nem lá, vocês viram Eu não lembro se foi no segundo ou não Foi no primeiro episódio A lâmpada vai atingir ela Mano, eu não vou fazer nada Eu não sei se eu faço Ah, velho Eu não sei se eu Eu vou salvar Aí eu vou, tipo, tentar fazer as duas coisas Vou empurrar, vai Sou um cara muito de boa Eu não consegui deixar a menina morrer na minha frente, velho Eu não sei por que salvei ela Ah, eu consegui a conquista alcançada I love you Eu não sei por que decidi permitir que isso tudo se repetisse Isso pode ter sido um grande erro Mas Eu não me arrependo de nada Mano Ela não gosta de mim Eu nem sei o nome dela Mas Eu a amo Ai, meu Deus, velho Eu vou morrer Destruir meu planeta junto com a minha amada Ah, não, velho Algo melhor que isso Não acredito Tá, vai ser isso aí Olha, é o fim do mundo Agora tudo começará de novo Meteoros ainda estão caindo sobre a terra Acho que conseguimos Sabe de uma coisa? O quê? Eu sabia o seu plano desde o começo Eu estou muito contente por ter ajudado ali Eu virei do mal Por que você me ajudou? Por quê? Porque eu te amo Eu estarei contigo onde você estiver Pra todos sempre Você está se declarando pra mim? Sim Mano, ela vai dar um Ela vai dar um fora nele Então é desgraçado Hum, deixa eu me pensar Ok, aceito sua declaração Mesmo? Sim, mas ainda não gosto de você Mas pelo menos não vou ficar sozinho aqui Então podemos nos beijar? Hum, não Bom, não é isso Então sim Fecha os olhos Sim, ela dá um tiro nele Tá ligado? Caraca, eu acho que era a decisão certa Oxi Como assim? Eu acho que eu fiz um final Dos negócios aí Agora eu não sei se isso foi uma Uma Não, não foi um bom final, né? Tipo assim Foi pro cara Entre aspas Que o mundo está destruído E... Mas ele ficou com a menina Não, não é pior que é tipo assim Eu comprei esse jogo E eu ia fazer só um vídeo Tá ligado? Tipo... Tipo zoando Tem que o mundo Prefiro o amor Agora eu vou tentar fazer o outro final Nossa, tem muito final, velho Eu consegui três só Tá, a lâmpada vai atingir ela Tá, não vou fazer nada Eu salvei o planeta Salvei a humanidade Eu sou a personificação da justiça E da esperança de todos Não vou permitir que ninguém destrua minha casa Amor? Não preciso disso Meu Deus Na verdade, eu já sabia desde o começo Tá, essa foi bem mais realista Que ninguém ama um ataco como eu Ai, meu Deus Mano, não Essas frases me matam por dentro, velho Meu nome é Ikro Minha história está chegando ao fim Eu acho que esses finais são os finais ruins, tá ligado? Porque os créditos, tipo, passam devagar Rapidinho, tá ligado? Ó, nossa, mano Tem muita coisa ainda Deixa eu botar aqui Agora eu não sei Ilha misteriosa Como que eu vou pras outras fases? Eu acho que as outras opções São de outras histórias Eu posso até tentar fazer Eu acho que vou começar alguma, velho Outra vez eu botei Gosta de programação Curti Eu vou pegar Se eu perguntar isso aqui Vai ser muito estranho Deixa eu tentar, velho Você me acha gostoso? Apesar de eu não saber Se eu curto o meu visual Está tão calado Nossa, velho Aqui está seu pedido, sim Ah, mano Ela vai É, ela vai vazar Ela vai vazar Tá, eu não vou cair Eu vou esperar Eu vou esperar ela Meu Deus do céu, velho Meimei pode estar esperando Mas eu confio nela Ela Ele Ah, não, mano É que ela não vai me abandonar aqui Eu vou esperar por ela Mano, eu queria muito ter pegado esse final Foi muito engraçado Tá, essa parte aqui eu também vou pular Porque você já conhece a história dela, né Já peguei os finais dela E se eu deixar ela morrer, tipo Ah, vai cair um negócio nela Eu vou deixar, eu vou deixar cair Só pra ver Porque ele, porque nem sabia Oh, você está bem? Me sinto tonta Ela morreu Ah, você está sangrando Ei, você está bem? Tem que chamar a ambulância Isso Tá, outro final já What the fuck é esse cara? Ela está bem, doutor? Hum, hum, hum Como ela está? Ela está morta Meu Deus, o quê? Você é amigo dela ou da família? Não, eu não conheço ela Como ela foi atingida pela lâmpada? Sei lá, não sei de nada Por que você está tão nervoso? Eu não tenho nada a ver com isso Faço suas perguntas ao logista Preciso ir Ei, espere Eita Meu Deus Mano, o doutor vai morrer também Pobre garota Devia ter sido capaz de salvá-la Se fosse mais rápido Mas agora essa oportunidade já passou Ah, seus lixos Consigo facilmente derrotar todos vocês Ei, você de camisa branca O que ela está me chamando? Não encontro ninguém do meu nível E estou aborrecida Desafiá-la? Fantástico, vou derrotá-la Mano, agora... Pera aí, pera aí, pera aí Eita, não tem como salvar Fantástico, vou derrotá-la Certo, vamos Quem marcar três pontos primeiro Gastou duas fichas Tá, eu tenho que... Pera Uh Ah, entendi, entendi, entendi Uh, marquei um ponto, marquei um ponto Beleza 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 Nossa, que desgraçado, velho Ela não perde Nossa, beleza Ah, nossa Mano, está difícil pra cara Não Marcou três pontos Droga Ah, eu vou ser expulso do negócio Ah, porque eu não consigo ver nada Oi, tem alguém aí? Ah, que claridade Mal consigo abrir meus olhos Quem é você? What the fuck? Deus dos solteiros Eu sou o Deus dos solteiros Ah, que tipo de estranho Que tipo de estranho de divindade O que você quer de mim? Não é óbvio Você conseguiu deixar escapar todas as garotas Você demonstrou uma impressionante capacidade de ficar sozinho Estou admirado Meu Deus do céu, velho O que? O que está acontecendo? Você está prestes a ser como eu Você ficará solteiro para o resto da sua vida Tenho certeza de que você ficará bem assim Ha, ha, ha Não O que, velho? Eu vou ao cinema sozinho Eu passo o feriado sozinho Eu faço tudo sozinho Mano, eu acho que bugou o jogo Nem fez sentido Como que... Ai, meu Deus do céu, velho Estou destinado a estar sozinho pra sempre Au, au O que está acontecendo comigo? Au, au Mano, au, 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 au Eu queria só ganhar a da menina lá Ah, não, velho Sucessor dos deuses dos sorteiros Meu Deus Que horrível Tá, mano Quando o vídeo está ficando muito longo E eu realmente não consegui vencer a menina É daqui que eu faça tudo de novo Pra chegar àquela parte E acabar perdendo Tipo, eu vou ficando por aqui Muito obrigado se você achou até aqui Esse foi Otaku's Adventure Tipo, eu achei bem da hora A história é bem... É bem daorinha Se pá, eu faço alguns outros finais em live Eu não sei Algum dia, talvez Ou então eu faço vídeo Eu não sei, mano Talvez eu jogue Porque eu quero saber quais são os outros finais E eu já liberei isso tudo aqui, ó Já tem bem, tipo Sei lá Tem vários aí, ó Mas tem muito pra liberar Tem muita coisa ainda Então é isso Muito obrigado E tchau 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 Tchau